A Ubisoft anda meio mal das pernas, vocês sabem né, o possível novo jogo da série Ghost Recon foi adiado e o suporte a Ghost Recon Breakpoint acabou, e agora? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, mais especificamente sobre essa série de acontecimentos recentes que tem deixado a comunidade aí bem pessimista em relação ao futuro da franquia. Nesse vídeo aqui, vamos entender melhor esse cenário né, e como a comunidade da franquia tem se dividido em relação a isso, deixa o like aqui pra poder ajudar e se inscreve aí caso seja novo por aqui evidentemente, principalmente se você gosta de Ghost Recon, aqui você encontra o melhor e o mais completo conteúdo brasileiro sobre essa franquia, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então senhores, 2022 tem sido um ano bem difícil pros fãs de Ghost Recon, aliás, acho que não só pros fãs de Ghost Recon, mas acho que pros gamers de uma forma geral né, pra todo mundo que curte jogos aí. Mas, falando especificamente dos fãs de Ghost Recon, ainda existia aqui uma esperança né, pro pessoal em 2022, de que o Breakpoint tivesse conteúdo esse ano, isso após a operação Motherland né, do ano passado, vocês lembram. Mas, isso não vai acontecer, vocês sabem, oficialmente o Breakpoint ele não vai mais receber conteúdos e os fãs eles estão inconformados. Tecnicamente, 2022 vai ser o primeiro ano que a gente não vai ter conteúdo, conteúdo canônico né, sobre Ghost Recon, desde 2017. De lá pra cá foram 4 anos de conteúdo relacionado a franquia, envolvendo aí 2 novos games, no caso Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. DLCs, operações especiais, crossovers, eventos, vários novos modos de jogo, enfim. O encerramento de Ghost Recon Wildlands, ele já foi praticamente emendado direto com o início de Ghost Recon Breakpoint, sem deixar a bola cair, sabe? Lógico que eu sei que o Breakpoint não foi inicialmente ali o que a comunidade queria e tal, mas de qualquer forma existia aquele sentimento de que existia um novo jogo da série, que ele estava sendo aprimorado, que ele estava recebendo conteúdo e tal, esse tipo de coisa. Vocês entendem né? Então chegar num ano que a gente sabe que não vai ter esse tipo de conteúdo, pro jogo mais recente da franquia, é, sabe? É meio normal de entender que os fãs se sintam meio desolados, agora com esse ano aí né, totalmente sem conteúdo, como eu disse desde 2017. Só lembrando que eu não tô levando aqui em consideração Ghost Recon Frontline, que deve ser lançado esse ano ainda, exatamente porque ele não é um jogo canônico né? E também porque a comunidade tá meio que cagando pra esse jogo aí, a verdade é essa. Na verdade, nas comunidades de Ghost Recon hoje em dia, existem basicamente quatro tipos de pessoas né? As que continuam jogando Ghost Recon Breakpoint, que curtem o jogo, meio que não tá nem aí pro pessoal discutindo se é bom ou se não é e tal, eles continuam jogando. Dentre essas pessoas, a gente tem aqui o pessoal que ainda joga Raid, tem o pessoal que joga o PvP, tem o pessoal dos squads táticos, que continuam jogando o PvE ainda aprimorando a técnica e tudo mais. O segundo grupo de pessoas nas comunidades são os que continuam jogando, porém eles voltaram pro Wildlands. Eu acho que aí é a maior parte né, porque realmente o Wildlands cresceu bastante aí com o final de Ghost Recon Breakpoint. Wildlands é um jogo que ainda tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. E muitos jogadores exploraram muito pouco esse jogo, principalmente os modos né, os modos dele. Modo Guerrilha, o próprio modo Ghost, que afastou muita gente inicialmente por causa da dificuldade elevada. O nível de punição dele também é muito alto, mas hoje em dia eu vejo que muita gente tem se interessado por esse modo, exatamente porque ele proporciona um desafio que a gente não tinha visto ainda na franquia né? Breakpoint passa muito longe de trazer o desafio que o modo Ghost traz pra gente. Então muita gente tem voltado e hoje meio que tá redescobrindo o jogo né, explorando muito mais e aproveitando muito mais. O terceiro tipo de pessoas que a gente encontra nas comunidades de Ghost Recon é aquele cara que ainda não parou de jogar, mas tem jogado cada vez menos. E nesse momento ele tá ali meio que louco procurando outro jogo pra poder jogar, mais ou menos no estilo né. Muita gente foi ali pro Sniper Elite, outras voltaram pra jogar o Metal Gear e tudo. Enfim, pulverizou bastante aí nesse terceiro grupo, já que a gente não tem lá muitas opções no mercado pra jogos de tiro tático em terceira pessoa. E pra quem é dos consoles o número de opções é ainda menor, vocês sabem né? Bem tenso. E aí nesse bolo tem também o pessoal que tem se organizado cada vez mais pra poder pedir a Ubisoft pra continuar trazendo conteúdo pro Breakpoint né. Inclusive chegar até a fazer uma petição, alguma coisa assim, que sinceramente a gente sabe que não vai acontecer. Infelizmente né, esses esforços aí eu acho que acabaram sendo meio que inúteis. O jogo realmente foi finalizado. E temos aqui o quarto tipo, que esses, nossa, esses aí mereciam um vídeo só pra eles. Que é basicamente aquele tipo de cara que já reclamava do game de qualquer forma né. Na verdade esse é um tipo bem comum de gente que existe hoje em todos os tipos de comunidades, não só nas comunidades do Ghost Recon. Pra esse tipo de gente, nada nunca tá bom né, nada tá bom pra eles. Se a desenvolvedora erra, eles criticam. Se a desenvolvedora acerta, ele diz que não fez mais que obrigação e tal. E procura um erro pra poder apontar, sabe? Os caras reclamam de tudo no jogo. Se tem conteúdo novo ele reclama. Se não tem conteúdo novo ele também reclama. Briga com todo mundo né, ninguém pra ele tá bom. Todo produtor de conteúdo é vendido. Enfim, ele sempre tem uma ideia negativa pra poder jogar na discussão e tentar encher o saco de todo mundo. Esses são os insatisfeitos com tudo né, os famosos haters. Como eu disse, esses caras aí mereciam um vídeo só pra eles. Mas é melhor nem dar ibope, então não vou fazer vídeo nenhum pra esses caras não. Que satisfação, aspira. Basicamente a comunidade Ghost Recon hoje, ela tá dividida entre esses quatro tipos de pessoas né. Se a gente der uma olhada aí nas comunidades, a gente vai ver basicamente isso aí. Todo mundo discutindo entre si, discordando de quase tudo. Aliás, eu acho que os únicos pontos que todas essas pessoas concordam é que o frontline é um erro. Isso eu acho que todo mundo concorda. E que a Ubisoft devia focar num novo Ghost Recon que mesclasse a história do Wildlands e a gameplay do Breakpoint. Acho que todo mundo concorda nisso. Menos os haters, claro. Porque esses caras não concordam com ninguém e eles acham que tá tudo sempre errado. E se for feito um novo jogo, seja o melhor jogo do mundo, ele vai continuar sendo ruim na boca desse pessoal. Pra mim, eu acho que melhor do que os fãs ficarem aí brigando né, discutindo nas comunidades e tal sobre besteiras, sobre os jogos. Eu acho que o que eles deviam fazer é aproveitar né. Tanto o Wildlands quanto o Breakpoint, jogar bastante aí, os dois jogos eles tem bastante conteúdo. O próximo Ghost Recon, ele vai demorar. É um fato, não tem pra onde correr. Isso é uma coisa inevitável. Inclusive, eu diria até que é um mal necessário, pra que a franquia ela possa trazer novos elementos, se reinventar de certa forma né, trazer novas ideias e tal. Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando que o próximo jogo poderia sim demorar, chegar lá pra 2025 e tal. Na verdade eu fiz dois vídeos falando sobre isso. E se vocês não viram, vejam né, eles estão passando aqui. Comentem aí embaixo qual é o grupo desses aí que vocês se encaixam. Se vocês ainda estão jogando Ghost Recon, ou se já passaram pra outro jogo, comentem aí, beleza? Seguem aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre Ghost Recon. E se você quiser ajudar com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro, faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho